O vaqueiro é de cimito e o padre não perde a fama Uma doce na ciança e o outro é a bezerra É um concheiro de senso, outro concheiro de rama Um faz oração na cama, outro apoia nos currais Um exame nas escrituras e o outro mata gás Pra quem faz um bom estudo, depois que pesquisa tudo São dois pastores iguais Pra quem faz um bom estudo, depois que pesquisa tudo São dois pastores iguais São dois pastores iguais Eu fiquei maravilhado De hoje cantar pra vocês, doar de vida, obrigado E dizer pra Reginaldo, meu muito grande obrigado Que é isso, gado Que é isso, gado Oi, 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 oi Obrigado, Raquerama Que é presente, aqui estão Daqui a vista em Nivaldo Já com o troféu na mão Da voa pro Raquer O raqueiro dos irmãos Ei, 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 ei História de vaqueiro Corre no mato fechado Pra não fugir do roteiro Orgulho de caissária De custo limbuzeiro O gado roubou Ei, eu agradeço aos vaqueiros É uma divina luz Obrigado, vaqueirama Que eu viaja a Santa Cruz Ao povo desta terra E muito obrigado, Jesus Ei, ei Você vai pra Santa Cruz E eu vou lá pra São José Quer convidar sua esposa Pois lá vai ter um trupé Eu quero lhe servir janta Depois almoço e café Eu quero lhe servir janta Eu quero lhe servir janta A condição é verdadeira Raqueiro que é raqueiro Corre dentro da madeira Pra sempre honrar seu jibão O chapéu e a perneira Oh, gado Oh, gado Oh, 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 oi Ei, ei Eu vou deixar o torrão Que eu tenho que regressar Vou deixar a Caixara Que eu vou pra o meu lugar Alessandrinha Zé Nós acabou com exemplar Eu, gado Eu, gado Hoje eu vim pra escutar Zé de Almeida Apoiando Som de esporas Tenindo Chucalho velho Tocando E a cultura Sede e sente Enchendo e derramando Oh, gado Oh, oh, oi E